Roger, fez o cruzamento, Anselmo dominou, tentou a bicicleta e a bola pela linha de fundo. Anselmo Ramon arriscou uma bicicleta, Anselmo Ramon. Brasileirão 2011, torça aqui. Anselmo Ramon arriscou uma bicicleta, mas não saiu assim do jeitinho que ele planejou. A marcação ali do Léo, Wellington, nem Elias, está pedindo bola na grande área. O passe é para o Júlio César. Gol! Júlio César! Guardo Figueirense! O Figueirense sai na frente com Júlio César. Faz a festa o torcedor de Santa Catarina, Júlio César. Com dancinha e tudo mais. O Figueirense está na frente do empatingão. Outra vez para você curtir o lance. A jogada pela direita, o cruzamento. O Elias puxou a marcação e o Júlio César veio por trás. Bateu muito bem. Outra vez para você. Olha só. Júlio César apareceu e mandou para o fundo do gol. O Figueirense está na frente, 1x0. Apareceu a dificuldade das mudanças. O passe para o Maicon. Embatiu a grande área, bateu para o gol. Rafael pegou. Júlio César não conseguiu chutar. Ainda o Figueirense, o chute de fora. Gol do Figueirense. Faz o segundo gol, o time de Santa Catarina. O Figueirense marca mais uma vez. E o Joel Santana, olha a cara do Joel. Parado, consternado, um pouco indignado, Jaime. A defesa você viu ali do Maicon no primeiro lance. E o chute de fora do Elias no cantinho. E o gol do Figueirense. Outra vez para você curtir o Rafael Solho. Veja outra vez o Elias. Bate com a perna esquerda e a bola vai para o fundo do gol. Elias, Elias marca o segundo do Figueirense. Gil Bahia, bom passe para o Charles na grande área. Perna esquerda na bola. Gol! Charles do Cruzeiro. Aos 37 minutos deste primeiro tempo, o Charles faz o torcedor vibrar aqui no empatingão. A alegria do Joel. Ainda está preocupado. O time segue perdendo. Mas o Cruzeiro marca o primeiro gol. Charles, perna esquerda na bola. O Wilson defende a bola. Tocou na trave e foi para o fundo do gol. Outra vez para você curtir. Charles. O Cruzeiro diminui. 2 a 1, Figueirense ainda na frente. Bom, Jaime, as dificuldades são do Cruzeiro. O Figueirense não tem nada com isso. Boa jogada do Bruno. Passou por 2, por 3. Que jogada do Bruno. Cruzamento para trás. Elias! A bola explodiu no Léo que salvou o time do Cruzeiro. Que chance teve o Elias. Olha só, ele teve tempo de dominar. Olhar para o gol. Bater com a perna esquerda. E a bola explodiu no Léo. O jogador do Figueirense se antecipou. O Wellington Nem ganhou na cabeça para cima do Léo. Invadiu a área. O Wellington Nem. Golaço de um gol no empatinho para o Figueirense. Um lindo gol no empatinho para o Figueirense. O Wellington Nem. Que arrancada sensacional. Vale a homenagem. Ele tirou a camisa. Vai receber o cartão amarelo. Mas valeu pelo lance. Ele ganhou de cabeça do Léo. Aí conduziu. Invadiu a área. Veio o Rafael. Ele deu um toque sutil por cima do goleiro do Cruzeiro. Outra vez para você curtir. O Wellington Nem. Olha só. Ele ganha na cabeça. Se arrisca porque o Léo colocou o pé na bola. Ele meteu a cabeça na bola. Ganhou. Aí ele olha o Rafael. Olha a tranquilidade do Wellington Nem. Jogada de quem sabe. Quem sabe, sabe. Outra vez o Figueirense chega muito bem. Túlio. Que jogada do Figueirense. Júlio Cesar. Gol. Gol do Figueirense. Júlio Cesar aos 13 minutos do segundo tempo. O Figueirense marca o quarto gol. E o torcedor faz a festa. Júlio Cesar. Mostra o rumo dele às costas. É o 99. Segundo gol dele no jogo. Bela tabela do ataque do Figueirense. Júlio Cesar. Recebeu sozinho na área. Escolheu o canto. Teve calma. Joga no canto direito. Outra vez pra você curtir. 4x1. O Figueirense está goleando em Minas Gerais. E vai passeando. Bom passe. Charles bateu pro gol. Gol. Charles. Charles outra vez para o Cruzeiro. Aos 15 minutos deste segundo tempo. Vibra o torcedor do Cruzeiro. Charles. Marcou o segundo gol dele no jogo. Recebeu na entrada da área. Perna direita na bola. No canto direito do Wilson. Que nada pode fazer. Outra vez pra você curtir. Charles. Meu benefits. Marqueiro.